Tudo bom, continuando a game play do GRID, e com os campeonatos que temos disponível, já estamos chegando no final falta pouca coisa para abrir mais alguns de convite, e dessa forma, ir liberando a parte de baixo até o final claro que possivelmente a ultima linha, seja os campeonatos finais da categoria, mais beleza nessa parte, o legal é que esse campeonato de 4 pistas e com um carro top, por que esse de corrida é muito louco, vamos começar a fazer as pistas e continuando com o avanço no game, em busca de uma futura platina quem sabe, se não tiver muita coisa embaçada para completar esse carro é bem tranquilo, além de ser muito bom, em reto, faz uma curva que é uma beleza, já conseguimos assumir a liderança facilmente pelo jeito é uma pista bem grande, mais nada fora do padrão, já dei uma complicada para enxergar a porra da pista por que está claro demais, ficou um branco no chão, mais tá bom, não saímos e perdemos volta, e esse tipo de coisa teve uns campeonato passada que deu ruim, fiz uma volta boa, e duas, só por Deus, vai que não termino segura, estamos completando a primeira volta, vamos aproveitar agora, ver se meu parceiro melhora um pouco a posição dele, já era Estamos offline, gente, gente vem aqui,72,遊ãs, governadores, quil analisetas, diversifiquei, estamos aqui em vários casados que, enfim, estoy comprovatendo agora, нов طilações A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL de momento pelo jeito vai ser isso mesmo, continuamos fazendo as voltas, sem esforço, meu parceiro pelo jeito não mudou a posição está igual, ou da bosta ou melhor alguma coisa, de resto nada a acrescentar de interessante, carro é bom para caramba, ai está na mão só finalizar para a proxima corrida A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tomar um cuidado aqui, será que é a pista de rovar ou não? se fosse era uma bosta, dá para garantir melhor, é uma pista que eu curto mais já apareceu bastante na game play, tomar cuidado aqui, pode dar bosta nossa dei uma varada na pista agora, sorte que não perdi a volta vamos que agora está legal em pelo menos metade da pista, teve algum tipo de dificuldade, ai também me lasco, os cara fechando a pista eu nem via as duas curvas, passei e fui reto, perdi até a volta, só não tomando uma penalidade, e perdendo posição depois, tá bom mais complicado em, tá doido, vamos tentar pegar os primeiros aqui por enquanto ok, vou tentar fazer com que eles ataquem ok, eles começaram a atacar já conseguimos assumir a liderança só manter tudo certo agora, nosso parceiro deu uma melhorada na posição também, muito bom isso, por que é um campeonato que dá bastante dinheiro quanto melhor a posição dos dois, da equipe, melhor a recompensa, já vamos entrar na ultima volta, e prosseguir para a proxima corrida, padrão né tá O que tipo de idade, quando deixei de fora, numa grande noção, ela está escolhendo E aí Beleza, eu digo pra avançar Eles não podem atacar no momento Ok, vou pedir pra avançar Ok, avanço confirmado penúltimo a pista do campeonato, tudo circuito até o momento, não peguei nenhuma chovendo até agora já larguei em uma boa posição, até assumi a liderança, não vai dar tanta dificuldade nessa pista pelo jeito e também por ser um carro que eu curto só tentar fazendo tudo certo, e mandar meu parceiro dar uma melhorada na posição dele já ajudaria bastante, 3 voltas até o final da corrida até que o circuito não é tão grande assim, mais demora um pouco, já vamos completar a primeira volta em primeiro, só abrir cada vez mais a distancia da hora em primeiro, só abrir essa moto, porque vocês não afiram respondendo apenas de Да na hora em Skinny, tá ouvindo a opção Ok, vou tentar fazer com que eles ataquem. Ok, avanço confirmado. volta final, nada a acrescentar, não adianta nem muito ficar pensando no nosso parceiro, possivelmente não vai ajudar muito, coisa que acontece, padrão do jogo estamos indo muito bem, só finalizar e ir para a proxima corrida, campeonato bem simples, nada de uma dificuldade ou algo de interessante no momento, só prosseguir com a game play mesmo e vamos lá, corrida final, 3 voltas, não veio nenhuma chovendo circuito também, apesar de ter garantido o campeonato aqui, estou tranquilo nessa parte, é isso ai sorte que consegui voltar aqui, já me ferraram, basicamente é isso, o cara saiu e voltou com tudo e como meu carro perto deles é papel, deu ruim, ai eu errei mesmo, vim muito fechado, do nada, para que isso, vamos lá muita calma, que já chegamos nele estamos passando os corredores com calma, deram uma encostada já, pista é bem grande, quase uns 2 minutos de volta os cara me lascando aqui, beleza em, entramos na segunda volta, estamos juntos dos cara pelo menos, essa é a parte boa, o caramba, quase fui agora vamos lá, os cara me rodou de novo, está maravilhoso essa corrida, ainda bem que já ganhei o campeonato, se não estaria puto agora vamos lá buscar, agora estou com raiva, vou falar até pouco, agora vou atrás de 1 por 1 vamos lá O que é isso? O que é isso? já estamos na ultima volta nessa bosta, agora vocês vão dar espaço, estou com poucas ideias agora agora vou chumbando a traseira de todo mundo, está demorando, passo por baixo, nem por cima agora o carro tem espaço exclusivo, entrou na frente, foda-se que é inimigo também só tomar cuidado aqui, para não sair fora da pista também estamos em sexto agora 1 quarto, o primeiro possivelmente não pego mais, o segundo vou tentar garantir, esses putos freio ai para ver o que acontece pelo menos garantimos o segundo lugar, depois das merda que fizeram com a gente, já vencemos o campeonato mesmo se gostou deixa o like e se inscreva no canal, até a proxima